Oi gente, bom dia, bom dia com alegria para você, sextou de novo, mais uma semana indo embora E até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui Deus tem nos mantido firmes e fortes Por isso eu sou grato a Deus, por tudo, indispensávelmente, os bons e os momentos difíceis As alegrias e as tristezas, as dores e os momentos de regozijo Gratidão a Deus, os desafios nos fazem crescer Portanto, obrigado Deus, por tudo E obrigado a você, meu amigo, minha amiga, e do outro lado Você de perto, você de longe Não tem uma mínima noção de por onde esta mensagem vai chegar Por onde esta mensagem vai andar E como ela vai encontrar você Mas caso esta mensagem encontre você em um bom momento Aleluia Graças a Deus que você está bem Mas caso não esteja Que ela te ajude A encontrar forças Para prosseguir E jamais desistir Facebook Youtube Instagram Costa TV Whatsapp Telegram E Twitter Em todas as redes sociais Nós disponibilizamos estas mensagens Diariamente Diariamente para você Sem nenhum custo O único pedido que eu faço de volta para você É que se em algum momento esta mensagem tocou o seu coração Ou toque você por algum sentido Que você possa compartilhar com as pessoas à sua volta Porque por mais que por mais que para você não sirva para nada Não tem sentido nenhum esta mensagem Talvez alguém no seu meio de convivência No seu ciclo de amizade Está precisando De ouvir esta mensagem Nossa mensagem de hoje diz assim Olha Pare De reclamar É preciso suportar nosso tempo de Vagarezas O tempo em que a vida alcança a calmaria almejada E caminha sem grande alarde O momento em que não ganhamos na loteria Mas ainda assim somos felizes As horas em que não buscamos atalhos Mas percorremos as estradas Todas com suas curvas e declives E descobrimos Que as pequenas surpresas São tão significantes Quanto os grandes feitos O tempo em que atingimos a consciência De que estar é tão importante quanto seguir O momento em que aprendemos a valorizar nossas conquistas Nossos bens mais valiosos Nossos afetos Nosso respirar Nosso permanecer Aproveite todas as oportunidades Bem-vindas e possíveis Não confie no depois Não reclame do agora E não te dê tanta importância ao ontem que se foi Se é para viver Que seja No tempo presente Confiando e agradecendo a Deus por tudo Não reclame da vida Não priorize dores Não colecione decepções E não deixe de ser quem você é Por nada neste mundo Não existe dinheiro ou status Que esteja acima do respeito e do bom caráter De qualquer ser humano Humildade é a base de tudo E amor ao próximo também Dê o seu melhor Invista naquilo que realmente seja bom para você Vá à luta pelo que você acredita E jamais esqueça Deus te permite ir Até onde você aguenta E sabe exatamente a hora de intervir Ao seu favor Ele é o nosso ajudador e protetor Se supere Se ame Se cuide E se dê valor O tempo passa depressa Os sonhos vão perdendo força Para acontecer por conta da rotina Que além de sufocar Também enlouquece É hora de mudar Virar a página e acontecer Parar de criar desculpas Para não sair do lugar Arriscar novos caminhos O usar novas atitudes E fazer o melhor por si mesmo Lamentar não constrói pontes Não arranca sorrisos E também não alivia os pesos Que sobrecarregam os ombros Mais da metade do ano já se foi Não é verdade? Estamos quase que em contagem regressiva Para um novo ano Deu asas A sua imaginação E liberdade ao seu coração Para sentir e viver Intensamente Sem culpa O que teve vontade Ou se sabotou Por período integral Querendo ter razão Mude os seus hábitos E serás mais feliz Além de que também Contará mais histórias Terá mais experiências E viverá em equilíbrio consigo Novos sonhos Novas conquistas Novas metas E infinitas aventuras É o que eu desejo para você Não só hoje Mas todos os dias de sua vida Pare de reclamar E agradeça Mais A autoria Eu não sei de quem que é Mas o texto foi enviado para mim Pela minha amiga Adriana Michalski Uma batalhadora Que luta dia a dia Para continuar Na sua luta diária Luta dia a dia Para conquistar O impossível E fazer A sua parte Neste mundo Adriana Um grande abraço Para você E um grande abraço Para você também Que me acompanhou Até o final Desta mensagem Que Deus ilumine O seu caminho Que Deus abençoe A sua vida A sua família Mais uma semana Chegou ao fim Gratidão a Deus Por isso Se você gostou da mensagem Curta, comente E compartilhe Eu preciso de você Fazendo a sua parte Porque eu estou fazendo a minha E o que eu mais desejo No mundo É abençoar você Através destas mensagens Um excelente final de semana A todos E se Deus nos permitir Na próxima semana Nos encontraremos novamente Aqui Através das mensagens do dia Tchau gente Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau